Vamos de Saudade de Nós, Pixote, outro clássico aí, música maravilhosa, Mi Maior, vamos nessa! Vamos de Saudade de Nós, Pixote, outro clássico aí, música maravilhosa, Mi Maior, vamos nessa! Amém! 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 esse vídeo eu procurei explorar a questão das repicadas e tal claro que tem que tomar cuidado na gravação e tal para não ficar chocando e aí quando o pessoal começa a gravar por pista cd começa a entender isso né você faz uma repicada numa parte e rolou um solo de algum outro instrumento e não dá um choque e aí o pessoal isso ajuda muito a começar a se educar e tal mas é bom tá treinando a repicada muito legal né que deixou ao vivo aí é uma coisa que também é uma diferença de gravação não posso você não pode falar de instrumento dele limitado no estúdio mas eu vejo muita gente falando assim dentro dessa linha de raciocínio né porque nem sempre vocês vão tocando no estúdio ali no gravação por pista às vezes toca no rod de samba ao vivo então há uma diferença drástica aí de tocar no estúdio e tocar ao vivo entendeu ao vivo não se explora você faz a onda não tem choque mas em gravação acontece de dar um choque de embolar tudo e só tocando reto quando embola nessa parte que dá certo então pessoal vai podando então você não quer dizer que ao vivo você não vá fazer aquilo entendeu é totalmente diferente mas é isso aí tamo junto se inscreve no canal para ficar atento aos próximos vídeos abaixo do comentário tem um bocado de de link aí alguns links de vídeo aulas semelhantes e tem um link de cadência aí também muito importante eu tenho uma música chamada te vi no pagode coloca te vi no pagode se sinto cavaco e wesley lima abaixo do vídeo vou postar ela também te vi no pagode tá bombando aí e tamo juntos escreve aí me segue na minha página aí curte minha página no facebook e abração galera tá com deus com deus e aí e aí e aí e aí Obrigado.